Bom dia, Helene Pazzini, Sérgio Robson e todos que estão chegando aqui, mais um Aliança 559 começando. Eu sou Luiz Marcelo e sou eu que vou conduzir esse programa com vocês. Sejam todos bem-vindos, aqueles que já estão, aqueles que virão, sejam todos bem-vindos. Rendemos graças aqui às hierarquias superiores que possam estar nos abençoando nesse dia de hoje, dia 12 do 5 de 2022. Nós estamos recebendo a graça de poder estar existindo nesse dia, participando dessa maravilha do planeta Terra. Feche seus olhos um pouquinho para que a gente possa fazer essa conexão rápida e plena. A Ti rendemos graça, Senhor, porque Tu és aquele que foi, que é e que sempre será. Tu és o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores. Tu construístes tudo. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e nos curvamos diante de Vossa energia para renovar nossa identidade. A Ti rendemos graças, rendemos graças às Suas sagradas frequências, sutis e poderosas, aos construtores de mundo, Seus Eloins e Eloás, aos antigos de dias, aos novos de dias. Rendemos graças aqui à Metatron, à Haziel. Saudações na luz. Saudações a Camael, saudamos a Tzafquiel, a Caciel, saudações na luz, a Micael, a Raniel, sagrado, arcângel, regente dos principados, que rege os dias de hoje. Saudações à luz, a São Miguel, arcângel, a São Rafael e a Hermes, o três vezes grande, Hermes Tremedistro e a Gabriel, arcângel Gabriel. Saudações a Sandalfon e Emmanuel. Saudações a todas as energias sagradas que governam a árvore da vida. Sobretudo, saudamos a Micael, a Uriel, a Gabriel e a Rafael, arcângel segente dos pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste. Os quatro pontos do tempo e do espaço. Saudamos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação. Saudações na luz a eles todos. ao nosso anjo guardião, uma menção especial a Mê Bahéu. Saudamos o anjo do dia de hoje, a sagrada frequência de Nitael. E essa trindade sagrada de Leuviahá, Palahriahá e Meshael, que nos protege e nos abrem os portais, nesse horário das seis às sete da manhã. Que essa hoste sagrada dêem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito a nós e a toda a humanidade, em nome dele, que foi, que é e que sempre será. Que possamos puxar nossas espadas para o mundo do alto, a ponta para o mundo do alto, proferindo três círculos em sentido horário. em nome da justiça, que os conflitos internos de cada ser, em cada lar, os conflitos entre nações possam se cessar agora, em nome dele que foi, que é e que sempre será. Suriód re, vav re. sagrado ar, ar eterno, que areje nossas mentes, que traga boas ideias, ideias conectadas à espiritualidade, ideias conectadas à nossa missão, nosso propósito, a nossa identidade, que inundem todos os cérebros humanos agora, o éter sagrado, que refresque, renove as mentes de todos os líderes, aos magistrados, aos governantes, aos líderes do setor de saúde, aos professores, a cada ser. Um frescor agora, um bálsamo de novas ideias, de conexão plena e pura com ele que foi, que é e que sempre será. Suriód re, vav re. Abençoado, tá? Urgido, tá? Que possamos desfrutar desse dia. Uau. 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 Vá respirando fundo, vá abrindo seus olhos. dedos. Isso. Muito bom. Esfregue suas mãos Se auto abençoa E aqui estamos, queridos Vamos falar sobre Quinquagésima quarta Frequência De um único Deus Vamos ver se ela sustenta agora Uau Amados Quem estava na aliança ativa? Escreva aí Eu Se você estava na aliança ativa Isso, filho Agora se mantenha aí Tem uma peleja aqui com a minha vela Enquanto vocês escrevem Bom dia, bom dia Rita de Cássia Rita de Cássia deve ter dormido Ela dorme às vezes Nas conexões Tudo bem Escreva aí a voz Eu? Ah, Matheus Henrique, querido Que bom ter você aqui Que voz que vocês são Como é que vocês estão se sentindo Enquanto vocês escrevem aí Me dá um minuto Vou pegar aquele café esperto Inclusive hoje eu estou precisando Dar um ar Dormir pouco Cheguei Aí, queridos Deixa eu ver Sua voz da perseverança Isso aí, Sérgio Robson Estava lá, hein Meu querido Uau É interessante porque eu tenho Meu pulmão É um pulmão Trabalhado, vamos dizer assim, né Eu tive quando pequeno Muita bronquite, né Minha primeira infância Muita mesmo Cada 15 dias estar no hospital Aquelas doideiras Então eu tenho Memórias e referências, né De mudança climática Muito Sensível Muito clara, sabe Eu sei quando vai virar o tempo Assim, antes dele virar Né Tenho sintomas Eu percebo Não me causa nada, assim Se eu ficar esperto também, né Não me expor Então ontem eu já sabia Falei, uau, cara Amanhã vai ser uma friaca Dito e feito Tempo fechado Tá frio pra caramba aqui Em São Paulo São Paulo Olha Tem alguns recados Pra dar pra vocês Amados Que estão aqui Primeiro A minha alegria De ter todos vocês aqui Mesmo Essa egrégora Que tá se formando Incrível, né Tudo isso Eu sinto Maturando, sabe Cada vez mais maduro Então É Primeira coisa é essa A alegria De você pertencer A essa Esse grupo E é um grupo seleto Ontem eu tava conversando Com uma pessoa, né A pessoa perguntou pra mim Assim Qual é a qualidade Que você Admira, né Que você gosta Nos seres humanos Bom, a primeira delas É pensar Seres que não são pensantes Seres não pensantes São seres alienados A pessoa que tá alienada Ela tá de bandeja Pro diabo Pro cara ruim Pro cara de bode De bandeja Ela é manipulada, né Tem que pensar Então essa é uma característica Claro que Honestidade Transparência Essa coisa toda É importante Mas Isso é muito importante Pensar Vocês são seres pensantes Senão vocês não estariam aqui 15 pra Desde as 5 horas da manhã Comigo aqui Alguns de vocês Porque eu exijo isso Entende? Eu forço esse lugar A pessoa a pensar A pessoa não vai estar A minha volta Sobre a minha orientação Se ela não Se ela não gostar De pensar Então Parabéns a vocês Por Seres pensantes Queridos Desse círculo Muito Especial Nós vamos criar Área de membro Chama a área de membro Seja membro Né? São a área de membros Aqui nós vamos criar E deve tá saindo Isso mesmo Até esse final de semana Deve tá Sendo É Caiu alguma coisa aqui Sendo Anunciado mesmo Vocês vão começar A ver mudanças Aí no canal Né? Então Essa área de membros É Vai dar É Obviamente Aqueles que se tornarem Membros Né? Qualidades E vantagens E Enfim Coisas que As outras pessoas Que Que tão aí Só No canal Por tá Né? Que não terão Simples assim Então Conteúdos exclusivos Mesmo Lives Que eu vou tá fazendo E que só os membros Vão tá Vão poder ter acesso É Essas Esses programas Pela manhã Alguns deles Vão tá abertos Outros não Alguns vão tá abertos Alguns dias Outros não Nós vamos começar A dar uma limitada Pra realmente Valorizar As pessoas que Valorizam o trabalho De nós Tá trabalhando pra caramba Luzia Solange Aqui Elane Né? E pessoas que tão No entorno do movimento Então Vamos Abrir essa área De membros Tô super animado Conteúdos exclusivos Pros membros Né? Ele vai ter Três categorias Né? Isso já tá certo Você vai poder Você vai poder se inscrever Em uma das três Categorias Aí Isso vai ser uma forma Também de você Colaborar Com o canal Né? Membro Você vai se tornar Um sócio Eu falo sempre isso A gente leu O investidor inteligente Né? Um livro de 600 páginas Foi um calhamaço Assim E lá ele fala Sobre o especulador E o investidor Acho que é Muito importante Isso Foi até Interessante Me vir Essa Essa imagem Porque eu tô Pra gravar Né? O vídeo De divulgação Dessa área De membro E eu vou falar Sobre isso Sabe? Então qual que é a diferença Né? Do investidor E do especulador Né? Basicamente É aquele que Tá É Preocupado com o outro Ou não tá preocupado Com o outro Tá se lixando Entendeu? Então na bolsa De valores É A pessoa que é O day trading Que eles chamam Que vai lá Compra ação Vende ação E não tá nem aí Pra empresa As ações São de empresas Né? Então Quando você tá Realmente Investindo Você vai saber Da saúde Daquela empresa O que é Vai ser um setor Que você Se afina Com ele Você tá Criando uma relação Você tá comprando Uma ação dela Ela tá se tornando Um sócio Dessa empresa Temporariamente Ou Permanentemente Que seja Elon Musk Por exemplo Agora Comprou ações Da Twitter Tudo bem Que ele comprou Acho que Algumas milhares De ações Né? Fiz uma Fiz uma operação De 41 bilhões De dólares Né? Cara Comprou a Twitter Mas ele tinha Comprado primeiro 10% Das ações Então Se tornar um membro Eu vou trazer Essa consciência Entende? Que você tá se tornando Um sócio Dessa Dessa empresa Você vai ter um ativo Você vai receber isso Como ativo Né? Daquilo que você tá Se tornando sócio Tá Então Uau Quero ver Quem vai ser O primeiro membro Primeiro membro Primeiro membro É o primeiro membro Ninguém esquece Tá registrado Pros anais Do movimento Certo Queridos? Alguém tem Alguma pergunta Em relação a isso? Qual é O sentimento Desse lugar? Tem alguns Que já investem No movimento Naturalmente Vai ser só Uma extensão Vamos ler Enquanto vocês Colocam aí Vamos Vamos falar sobre Nitael Esse bonitão Fala Bonitão Ah cara Frequências Sagradas Do próprio Deus vivo Isso é muito Doido Ai do nada Nitael Ele é o Rei dos céus É o significado Dele Rei dos céus Tá bom? Ele rege É o anjo Do meu tio Luiz Augusto Que ele receba Todas as bênçãos Agora Agora E sempre É Não Ele rege Esses dias Meu tio faz aniversário 28 de fevereiro Então ele é o Anjo de Luiz Augusto Meu querido Tio Tá Salmo 102 É o Salmo Referente A esse Vamos ver Para que provérbios A gente vai Se vamos Tá sobre Sagradas letras Provavelmente Num Yudi E Taf Num De novo Nós estamos nesse caminho Da temperança Falamos isso ontem Temperança Cadê os meus óculos? Fica mais fácil A temperança E Udi Que é A integração E rodas Dentro de rodas E Taf É o 22º caminho Esse aqui Faltou Espera um pouquinho Décimo caminho O caminho da integração E Taf Ou Tav Ou Tal O 22º caminho O caminho da vitória Tá Esses são os caminhos aí Então nós temos Num E Udi E Tav Ok? 50 60 460 Que vai dar 10 Tá bom Afasta da morte Protege dos perigos De acidente E estabilidade No Emprego Vamos lá Passamos a invocação Comigo Façam aí Invocação não Perdão Vou falar sobre os atributos Primeiro Esse gênio ajuda A conseguir de Deus Uma vida longa Vida Longa Não é uma existência longa Presta atenção Nisso A gente existe No plano da terra A vida é diferente A vida Tá relacionada A você Na qualidade de alma Tá Então da vida longa Proteção Nos perigos E acidentes Então Quais os perigos De você Com você mesmo Sempre E os acidentes Que você mesmo Pode provocar Estabilidade No emprego Tem a ver Com a sua produção Aquilo que você Tá fazendo No plano da terra Tem a ver Com o CLT Nem com a carteira Assim Nada Né E a conservação Dos meios De subsistência Olha que legal Estabilidade Na sua produção E a conservação Dos meios De subsistência Sub-existência Percebe? Tá? Então protege A existência E a vida Olha que Que incrível Incrível isso Incrível Pegaram? Pegaram aí? Muito bom Vamos ler o Salmo 102 Vê o que ele nos traz Em conexão Quem tiver com a sua Bible Abra aí em Salmos De Davi 102 Se não Abra aqui Tá o link aí Pra que a gente Possa Ler Juntos Então Bora lá Ouve minha oração Senhor Chega a ti O meu grito De socorro Não escondas de mim O teu rosto Quando estou atribulado Inclina para mim Teus ouvidos Quando eu clamar Responda-me Por favor De pressa Os meus dias Esvae-se Esvae-se Acho que é isso Os meus dias Como fumaça Passam meus dias Como fumaça Meus ossos Queimam Como brasa viva Como relva Ressequida Está meu coração Esqueço até De comer De tanto gemer Estou reduzido A pele E osso Sou como a coruja Do deserto Como uma coruja Entre as ruínas Não consigo dormir Pareço um pássaro Solitário No telhado Os meus inimigos Zomam de mim O tempo todo Os que insultam Usam meu nome Para lançar maldições Cinzas São a minha comida E com as lágrimas Misturo o que bebo Por causa da tua Indignação E da tua ira Pois me rejeitastes E me expulsastes De longe De ti Meus dias São como sombras Crescentes Sou como a relva Que vai murchando Porém Tu Porém Senhor No trono Reinarás Para sempre Teu nome Será lembrado De geração Em geração Tu te levantarás E terás misericórdia De Sião Pois é a hora De lhe mostrares De lhe mostrares Compaixão O tempo certo É chegado Eu acho interessante Quando Davi Coloca aí Essas coisas Como se ele Estivesse dando A ordem Para o Deus vivo Chegou a hora É agora Vai De tal desespero Pois as tuas pedras São amadas Pelos teus servos E as suas ruínas Nos enchem De compaixão Então as nações Temerão Pois Tu te levantarás E terás misericórdia De Sião Pois a hora De lhe mostrares Compaixão O tempo certo Chegou Pois Por que Suas pedras São amadas Pelos teus servos Nós te amamos Tuas ruínas também Nos enchem De compaixão Então as nações Temerão O nome Do Senhor O seu nome E todos os reis Da terra A sua glória Justiça Glória e justiça Porque o Senhor Reconstituirá Sião E se manifestará Na glória Que ele tem Responderá A oração Dos desesperados E as súplicas Não desprezará Senhor Escreva-se Isso para Futuras gerações E um povo Que ainda Será criado Louvará O Senhor Proclamando Um povo Nós Proclamando Proclame Com Davi Que ele esteja Imensamente feliz Aonde quer que ele esteja Que proclamemos Em nome de Davi Do seu santuário Nas alturas O Senhor Olhou Dos céus Observou A terra Para ouvir Os gemidos Dos prisioneiros E libertá-los E libertar Os condenados A morte Vamos fazer uma pausa aqui Porque isso está Diretamente ligado Com Com O que nós estamos vendo Do anjo de hoje Quando ele fala Aqui Dos perigos E de acidente Do meio de subsistência De afastar da morte Ele está falando Do que Sempre de você mesmo Você com você mesmo Então veja o que ele traz aqui Como a invocação Dos gemidos Do caos Que está tudo aí E a gente sabe Que o inimigo oculto Mais perverso Somos nós mesmos Dentro de nós Então o que ele traz aqui Do seu santuário Nas alturas O Senhor olhou Do seu santuário A imagem e semelhança De Deus Tudo que está em cima Está embaixo Então nós precisamos Ter o nosso santuário Também aqui embaixo Que não é uma igreja Não é sinagoga Não é nada disso É o seu tabernáculo Dentro e fora O seu santuário O lugar seu de oração O lugar seu de conexão Dentro No tempo e no espaço Agora Por exemplo Está sendo o horário de oração Na sua casa Seu altar E seu quarto de guerra Que a gente chama O lugar onde O bambu corre Do seu santuário Nas alturas O Senhor olhou Dos céus Observou a terra Percebe? Dos céus Observou a terra Né? Em conexão Para ouvir o que? Os gemidos Dos prisioneiros Quem são os prisioneiros? Não tem nada a ver Com a prisão Terrena Né? De Os presídios Nada a ver com isso Prisioneiro de você Com você mesmo Sem liberdade E liberta Os condenados A morte Liberta Os condenados A morte Então Isso é muito significativo Né? Quando ele fala aqui Que ele Afasta a morte Num Iud Itaf Né? Na trina letra Quando ele fala Da vida longa Protege Dos perigos Acidentes Estabilidade Do emprego Conservação Dos meios De subsistência Né? Ele está falando Liberta Os condenados A morte Para ouvir O gemido Dos prisioneiros As transgressões O caminho Que não é Justo Que não tem honra Não tem glória Esse caminho Que eu falei No começo De pessoas Que não pensam Tão alienadas Esse lugar Entende? Que a pessoa Permanece É um lugar Que leva Para a morte Da alma Ontem Eu estava Escutando Um pouco Caio Fábio Nesse sentido Né? Tinha uma pergunta É Por que O que justifica Você ser justo Nesse planeta? É muito legal Eu ter escutado Foi uma pergunta Foi uma pergunta Que fizeram Para ele E a pergunta Era assim Tem tanta gente Aí injusta Que se dá bem Né? Por que O que valida Eu ser justo Nesse planeta? Foi bem interessante As colocações Que ele trouxe Né? Bom Primeiro Porque Esse é o caminho Né? Então Só por isso Justificaria Né? Por que Eu tenho que fazer Fundamento Para um prédio? Para um prédio Não cair Você entendeu? Se eu não fizer Esse fundamento Bem feito De um prédio Esse prédio Vai cair Então É porque Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer O que? Os princípios Que são Que foram Que sempre serão O que está aí É tão simples Entende? Eu trago Com mais simplicidade Com menos religiosidade Né? Com menos fervor Dogmático Na história É muito simples Com mais pragmatismo Como é que uma planta Nasce assim? Você está entendendo? Como é que as galáxias É assim? Por que? Porque tem sete leis Que regem esse lugar Né? Lei do mentalismo Da correspondência Da polaridade Da vibração Tem sete leis Sete pessoas Sete likes Sete horas da manhã É isso A gente Vai vendo as conexões aí Né? Na história Justifica o orgânico Justifica esse lugar Que é orgânico Esse lugar Que flui É esse lugar Que justifica Porque flui Porque constrói Não destrói Então Essa justiça Justifica por esse lugar Agora É uma ilusão E é verdade O que ele estava trazendo De que esses justos Estão se dando Esses injustos Estão se dando bem As pessoas que praticam Deliberadamente A iniquidade Sabe que está praticando mal E continua praticando Como se fosse ficar impune Nesse lugar E parece que está lá Construindo fortuna Tendo poder ali Aqui E ele falou uma coisa Que foi pesada Ele falou assim Mas na hora Que ele fizer a passagem Cara A mão Do universo Vai pressionar A consciência Ele trouxe Né? A mão da consciência Do Deus vivo Vai achatar Essa pessoa De uma tal forma Que ela não tem ideia E isso é verdade Isso é verdade Entende? Não tem jeito Sabe? Não tem como se livrar Desse lugar Esse é o livramento Presta atenção No que eu estou dizendo Quando falam Do livramento Isso tem que acontecer Em doses homeopáticas O tempo todo Para que não fique Acumulado Isso venha De uma Com uma avalanche Seja porque você Você ficou enfermo E aí você percebe Sua vulnerabilidade A sua impotência Você vê Quanto Quanto de dinheiro Steve Jobs Tinha, cara Dono da Microsoft Da Da Apple Né? Da 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 Macintosh Né? Da Apple Quanto esse cara Não tinha de dinheiro Câncer no fígado Cara E foi embora Com 50 anos Quando o Papa Francisco Bota a cabeça No travesseiro Ninguém sabe A consciência De cada um Então precisa Do verbo Precisar Ir drenando E limpando Esse lugar Entendendo Onde estão As suas transgressões Onde estão As nossas transgressões Onde eu estou Prisioneiro De mim mesmo Prisioneiro De mim mesmo Que eu vou Me livrando Do seu santuário Nas alturas O Senhor olhou Dos céus Observou a terra Para ouvir Os gemidos Dos prisioneiros Cara Eu estou preso Nesse lugar Cara Me tira desse lugar Entende? Isso está me prendendo Energeticamente Está me prendendo Em situações De apego Entende? Está me prendendo Me livra Me liberta Liberta Os condenados A morte Morte da alma É desse lugar Que ele está falando É desse lugar Que ele está falando Da morte Da alma Não é do corpo físico Isso aqui é fichinha Isso é uma vestimenta Acaba uma Vem outra Acabou Você faz a transmigração Vai para outro corpo Está tudo belezura O problema É matar a alma Esse é o problema É você Matar a você mesmo Entende? As pessoas acham que O tal do suicídio Só acontece De corpo físico Entendeu? Eles se enganam Isso é fichinha Isso é nada Perto desse lugar Que nós estamos falando Pegaram? Na história? Então Nitael Essa 54ª frequência Rei dos céus Ele ajuda A ter uma vida longa Vida longa E possivelmente Conquistar A imortalidade Da alma Essa é a ressurreição De Cristo É isso que Cristo Veio nos ensinar Que é Que é possível Você deixar Sua alma imortal Você A mesmo É Você lograr A imortalidade É isso que ele mostrou Para a gente Na real Ó Ó Tem algo além Desse corpo físico Eu sempre digo Se você não Se você não sabe Sinto desperto 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 Vigiai e orai Não é orai Vigiai Vigiai e orai Observai a si mesmo E orai E se livre Desse lugar E se você não está dando conta Peça ao Deus vivo Me livra disso Me dê o livramento Todo dia Eu Vejo essa transgressão Eu vejo essa vibração Né Então assim Me torna mais puro Esse é o lugar Pegaram? Vamos continuar aqui O que é que fala Assim O nome do Senhor Será anunciado em Sião E o seu louvor Em Jerusalém Nossa Seus meus olhos Quando os povos E os reinos Se reunirem Para adorar O Senhor Estamos adorando O Senhor aqui Com simplicidade No meio Da minha vida Ele me abateu Com sua força Abriviou os meus dias Então pedi De novo Outro pedido Abre aspas Ó meu Deus Não me leves No meio dos meus dias Os teus dias Duram por gerações Os teus dias Duram por gerações Não me leve No meio dos meus dias Não interrompe Não vem Ceifar Entende? O ceifador Não venha Ceifar Né Antecipadamente Por causa das minhas transgressões Me livra Ó meu Deus Não me leves No meio do meu dia Pois teus dias Duram por gerações Me deixa aí Nesse lugar Esse é o lugar Que eu sempre conto Em relação a covid Eu vivi exatamente isso Né Exatamente isso Deixe-me cumprir A minha missão E dê-me força Fé Dê-me ação Pra que eu possa Ação Foco Pra que eu possa Cumprir tudo isso No princípio E os lados fora Mas tu Permaneces O mesmo E os teus dias Jamais terão fim Urge minha cabeça Com óleo Por tua misericórdia Por nós Uau Queridos Quem cai aqui De paraquedas Cara Acha que tá Numa pregação De alguma igreja Né Não está Tá sendo liberto Cara Esse é o lugar E aí queridos Estão curtindo Estão curtindo Preciso dar uma lavada Nesses óculos Aí sim E aí Quem tá chegando agora Tem alguém chegando agora Seja bem-vindo Se inscreve no canal Aperta o sininho Aquela coisa toda Se você chegou aqui Não existe acaso Porque você tem que estar aqui Certo? Então Deixa eu ver uma coisa aqui Nós vamos Vamos ler mais uma partinha Da Torá É É Ah Aqui ó Libertação Muito bom Muito bom Vamos ao hexagrama 40 Vamos ver o que ele nos traz O que ele nos traz Só que antes dele Nós vamos ler A invocação Aqui Faça a invocação Comigo aqui Da Esse versículo É a confirmação Que Deus está sempre conosco Pra quem procura Mas tu Permaneces o mesmo Os teus Jamais terão fim Exatamente Luzia Solange Faça a invocação De Nitael Comigo Nitael Infunde em mim A compreensão Da transitoriedade Das coisas Não permita Não permita Que me identifique Com a glória Que vem de ti Nem que considere Como meus Os poderes Que me Ofertastes Quero ser Senhor O ator A atriz Da tua obra Na opulência No despojamento Na riqueza E na miséria Permita-me Permanecer Fiel Ao caminho Traçado Por ti Ajuda-me Nitael A conservar O desejo Só Daquilo Que é Essencial Que eu esteja Conectado Com a tua Vontade Maior Em nome de ti Que foi Que é E que sempre Será Suriode Re Vavih Suriode Re Vavih Suriode Re Vavih Suriode Re Vavih Suriode Saudações Na luz Irmãos Irmãs Queridos Saudações Aos principados Ao sétimo coro Coro de Nitael Regido pelo sagrado príncipe Raniel Muito bom Vamos Continuar aqui Com a leitura Ontem nós lemos Nós lemos ontem Nasurrá Nós lemos a revelação Sobre o paraíso E o inferno Lemos ontem Sobre o paraíso E o inferno Hoje nós vamos ler As sete portas Isso é uma passagem Aqui da Torá Vamos ler as sete portas Depois No outro dia As sete regiões E a partir daí Os sete palácios Falar sobre os sete palácios Sobre cada um dos palácios O primeiro palácio Segundo palácio Terceiro palácio E assim por diante Nós vamos ler hoje As sete portas Vamos ver o que ele nos traz Nessa passagem Das sete portas Da Zohar Aqui a gente lê a Bíblia Lê a Zohar Lê o Ixing Lê a Bhagavad Gita A gente lê a bagaceira toda Vi as almas passarem Pela primeira porta E chegaram a gruta De Macapela Perto do Jardim do Éden E quando Adão Que é o guardião Viu chegar uma grande alma Ele exclamou Bem-vinda grande alma E chegamos A segunda porta Antes da entrada Do paraíso Ali Eu vi o querubim Com a espada flamejante Que redopia Rodopia E emite faíscas De fogo As almas Que estavam Completamente puras Passaram de imediato Por esta porta Olha o que nós falamos E lemos agora Olha a ressonância Mas as que estavam Completamente Mas as que não estavam Completamente puras Ficaram para trás Afim de serem julgadas Castigadas E purificadas Com as chamas emitidas Pelos querubins As almas que estavam Na graça Recebiam um passe Na forma De uma joia brilhante Em seguida Chegamos ao paraíso Sobre a terra Ali Eu vi um pilar De nuvem Perpassado De radiância Ao redor Do qual Fumaça E luz Lampejavam E espiralavam Alcançando diretamente As próprias Portas do céu E as almas Purificadas Começaram a subir Por este pilar Você vê a ressonância Da música De ontem Ontem eu postei No grupo Uma música Do Nick Cave É um cantor Que ele é famoso Fora Que ele tem pouca Pouca visibilidade E falava sobre isso As almas que rodopiavam Em caminho Para o sol As almas Purificadas Começaram a subir Por este pilar As outras Permaneciam No paraíso Sobre a terra Afim de serem Completamente Purificadas Estágios Hein Ali Elas gozaram Dos prazeres Que vem de cima Mas que não Propiciam Não propiciam Nutrição A alma Olha que importante Isso aqui Nutrir A sua alma A maioria Nutre o que? Corpo físico Está só preocupado Com isso Nutre De prazer Nutre de comida Nutre de oxigênio De água Está nutrindo O corpo físico E a alma Ali gozaram Dos prazeres Que vem De cima Mas que não Propiciam Nutrição Da alma As almas Purificadas Subiram Pelo pilar De nuvem Forrado De chama Elas alcançaram A terceira Porta Do lado oposto A esfera De Zevul E chegaram A Jerusalém Celeste A gente habita Todo dia lá É só você fazer O aliança ativa Que você sobe Na Jerusalém Celeste Na porta Anjos Postavam-se Em guarda Pegaram Os querubis Serafins Que eu falo Lá Os tronos Te recebendo Sacaram? Somente as almas Mais Meritórias Era permitido Entrar Enquanto as que Se encontravam Sem mérito Eram privadas Das joias Que lhe havido Sido Dadas Antes E eu E levá-las E levá-las Portas Sete Sete Pessoas Assim É Então Esse é um lugar Por exemplo Que eu estou Querendo muito Assim De pegar De repente Destrinchar Entende Fazer A aliança ativa Mais completa Para aqueles Que realmente Entenderam O que é E vão estar Sendo membro E vão estar lá Com a gente Ou seja Vai fazer Por merecer Na história E vai fazer sentido Para essa pessoa Estar ali Recebendo isso E aí é esse lugar Porque Recebeu A consciência Entende A joia É essa consciência De estar nesse lugar De alinhar seus corpos De fazer aliança Com o Espírito Santo De permitir Que o Espírito Santo E as hierarquias superiores Carreguem As hierarquias Celestes Que entrem No palácio Que se poste Diante do Deus vivo Que possa Ser purificado Entende Pela chama Sagrada E um outro lugar Entende Que a gente vai fazer Uma conexão Talvez mais breve Mais branda E E está tudo bem Também Porque a pessoa Ainda não chegou Nesse estágio Não tem Consciência Para passar Por essa porta Entendeu Sabe Faz sentido Para vocês O que eu estou falando Hã E o mais doido É que tem pessoas Aqui Do meu lado Entende Que não Usufruem disso Isso é o mais doido Da história Mas faz sentido Porque Falta consciência Falta consciência Ó 40 Vamos ler aqui Libertação Liberação Liberação Chama O trigrama Faz sentido Ei Claudenice Rainha Muito bem Gostei Do seu segundo nome Todos somos Reis e rainhas Muito bom Isso você colocou Ou isso pertence Ao seu nome mesmo Isso me deixou agora Curioso Adorei isso Viu Claudenice Faz sentido Faz sentido né Claudenice Que lindo ter você aqui Pelo jeito Não é a primeira vez Que você está aqui Mas você fica quietinha Aí né Diz aí Para mim Ó Vamos ler aqui ó Quadragésimo Trigrama Hexagrama Quadragésimo Hexagrama Vamos ver O que ele nos traz Aqui Seu nome Que legal Cara Que lindo isso Mas rainha é sobrenome Ou é o duplo nome Porque as vezes tem um sobrenome Parece sobrenome Mas é nome Tem um conhecido nosso aqui Que é Rafael Augusto Esse Augusto é sobrenome Por exemplo Que legal Ó É Liberação As coisas não podem Permanecer Permanentemente Em meio A obstrução Por isso Vem a seguir O hexagrama Liberação Liberação Significa Distensão Sobrenome Que lindo Isso Eu nunca tinha visto Esse sobrenome Cara Rainha Uau É a primeira vez Que você está aqui Claudenice Se você já me escuta Aqui Nos escuta Vamos interagir um pouquinho Enquanto eu leio aqui Distensão Liberação Significa Distensão Distensionar Olha que lindo isso Né E nós estamos falando De livramento Nós estamos falando De vida longa Percebe Tem que ir Juntando as coisas Né A ideia da solução E liberação É expressa Pelo fato Do trigrama Shen Movimento Encontrar-se Acima Ou no exterior E portanto Mover-se para fora Do trigrama Do perigo Kan Que está abaixo No interior Perigo no interior Num certo aspecto Esse hexagrama É um desenvolvimento Da situação Que se descreve No hexagrama 3 A dificuldade inicial Lá se tem movimento No interior Do perigo Aqui se tem movimento Propiciando A libertação Libertação Do perigo Um outro aspecto Esse hexagrama É o inverso Do precedente A obstrução Foi removida A liberação Chegou Segunda vez Que legal Claudinice Seja bem-vinda E que você se torne Uma membra Né Um membro É Que Acho que Entre hoje Amanhã Mais tardado Enfim Nós vamos estar Com a Com a área de membro Já ativa Tá Em termos de imagem O trovão Eletricidade Penetrou nas nuvens A tensão Se dissolveu Tá vendo Por um trovão A tempestade Eclode E toda a natureza Respira aliviada Outra vez Olha que Que imagem Muito legal Porque Essa tensão Né De nuvens pretas E etc Na hora que Vem uma descarga Aquela Aquela nuvem É dispersada Né Então Distensão Acabou Não tem mais isso Né Olha que Imagem Muito linda Quando não resta Nada A que se deva ir O regresso Traz boa fortuna Se há Se ainda Há algo A que se deva ir A pressa Traz boa fortuna A pressar Se traz Boa fortuna Vamos ao comentário Liberação Então o perigo Gera o movimento O perigo Gera o movimento Por meio do movimento Escapa-se do perigo Isso é liberação Durante a liberação O sudoeste É favorável Indo Ele conquista Multidões Seu regresso Traz boa fortuna Pois ele Conquista A posição central Se há Se ainda Há Algo A que se deva ir A pressa-se A pressar-se Traz boa fortuna Pois é Ir É meritório Andar Mover-se Quando os céus E a terra Se liberam O trovão E a chuva Surgem Quando o trovão E a chuva Surgem A casca De todos os frutos Plantas E árvores Se entreabrem Cara E nós estamos falando Do que hoje Né Sobre A primavera Né Sobre A primaverdade Primavera é primaverdade A primeira verdade Que está conectado Com o que? Com o raio verde Né Que é o raio hoje Quinta-feira De Hilarion Olha que Que imagem legal Do florescer Né A grande verdade É a época Da liberação A grande verdade E agora Vem ao Vem ao comentário O perigo Estimula o movimento E este movimento Conduz Para fora do perigo Essa explicação Do nome Do hexagrama Se deriva Dos atributos Dos dois Trigramas Básicos Um hexagrama Ele é feito De dois Trigramas Olha que legal São oito Trigramas Nós temos oito Pessoas aqui Olha lá O sudoeste O sudoeste É o lugar Do trigrama Ku O receptivo O seu oposto Noroeste Já não é mais mencionado Pois as dificuldades Já foram superadas Ku Também significa As massas Isso se refere Ao seis Na quinta posição Logo após A liberação É necessária Uma certa proteção Olha que Então precipitação Pelo trovão Pelo movimento O movimento é trovão O trovão é movimento Liberação Dispersar Essa energia E após isso Proteção Uma certa proteção Um tranquilo cuidado No seio maternal Do receptivo Que poético Que lindo isso Um tranquilo cuidado No seio materno Do receptivo Do criativo Esse é o Espírito Santo O criativo É o Espírito Santo É o feminino Que é o dois Retomando Quando não há mais Nenhuma tarefa A cumprir O nove Na segunda posição Conquista O centro Do trigrama Inferior Pois assim O movimento É coroado De sucesso Contemplado Se ainda Há algo A fazer Contemplá-lo O mais rápido Possível Traz Boa fortuna Pois assim O movimento É coroado De sucesso Não é um esforço Sem objetivo E vão Tem sentido Se precipitou Nuvens Dispersou Protegeu E olhou Falta alguma coisa Faça Agora Né Por último Menciona-se Como analogia A liberação Da tensão Na atmosfera Que acompanha A tempestade Purificando o ar E entreabrindo As cascas Das plantas Assim A época Da liberação Também Tem Tem também A sua Grandeza Caracole Isso é muito Forte Muito forte Incrível Não é não Gente Fala se não é Incrível Isso Cadê a outra Tá aqui Muito legal Forte né Show né Show É isso Seja bem vinda Viu rainha Esse rei te recebe Com honras e glórias Tapete vermelhos Tapete vermelho Você chegando Ready Ready Capet Aqui Tá bom Que você esteja aqui Todo dia Divulgue o canal Não precisa convencer ninguém Só divulga Vai chegar Quem tiver que chegar Quem tiver Ouvido Para escutar Porque Tem pessoas que Acham que está importante Ao trabalho da pessoa Ou o dogma Que ela recebeu Está lá Ainda Precisando ser governada Pelo 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 Por quem quer que seja Né Mas tudo bem Faz parte do Do processo Não é aqui Esse processo E aí Por último Por último Não mais Não menos importante Chaves Enoquianas Que a gente tem olhado Xelomit Xalom Xelomit Xalom Xelomit Xalom Que significa Nas chaves Enoquianas De Enoque Viveu A paz Que ultrapassa Todo o entendimento Humano A paz Que ultrapassa Todo o entendimento Humano O que que é a paz? É movimento Nós falamos agora No Ixing Né No quadragésimo Hexagrama Falamos sobre Movimento Movimento é paz Dispersar Distensão Isso traz paz Né Então precipitar Esse lugar Trovão Movimento Né Dispersa A tensão Uau Entre em movimento Percebe? A paz Que ultrapassa Todo o entendimento Humano Ou seja Ou seja Que ultrapassa O entendimento Humano Vinda Da Shekinah Interna O que? Do Espírito Santo Do receptivo Que a gente acabou de ler Pegaram? Desse receptivo Desse lugar Né? Interno Vamos ver o que que está escrito aqui Isso é só enunciado Só enunciado Vamos ver o que que está aqui A plena manifestação Do ofício Do Espírito Em operação A plena Manifestação Não é emanação Manifestação é onde? Dentro Emanação é o que emana Os raios emanam O sol emana Seus raios Emana Para fora Manifestação Dentro A plena manifestação Por isso A Shekinah Interna A plena manifestação Do ofício Do Espírito Em operação A criação Que é o um Criação sempre é o um Né? O Espírito Sagrado A Shekinah É o dois É o feminino Então A criação De uma estratégia Efetiva De paz E vitória Moral Pela transformação Da mente E das formas Pensamento Ou seja Essa mente ordinária Conectada com a mente Finita São coisas diferentes Diferentes A mente ordinária Planeja Organiza Julga Analisa Tudo que está aqui Nesse mundo ordinário Ordinário mesmo Né? Da ordem Diária Ordinário Diariamente Dá essa ordem Mente Esse lugar Você tem uma mente Que é abstrata Que é a mente Finita Essa conectada Com a mente Infinita Formação Da mente E das formas Pensamento Isso é o que a gente faz Na aliança ativa Antes Às cinco e meia Da manhã Aqui O que é isso? Nossa forma Pensamento A gente visualizar Nossa melhor versão Do primeiro e segundo Templo Do seu corpo físico E da sua casa A imagem e semelhança Do Criador Precisa ser Percebe? Tudo conectado Por meio dessa força Temos um corpo Um templo De energia glorioso Para fazer o trabalho De luz Vestindo as vestimentas Do veículo sacerdotal Do Messias Aquele que está conectado A obra Que é o servidor Esse é o Messias Esse é o messiânico Esse é o sacerdote Você é uma sacerdotisa Eu sou um sacerdote Nós todos somos reis E rainhas E sacerdotes Todos nós Em conexão direta Com Deus vivo É disso que nós estamos falando Olha como vai liberando Os caminhos Precisa ir entrando Precisa destrinchar Precisa olhar hermenêutico O que está por trás Da palavra Tudo nasceu da onde? Do livramento Tudo nasceu da onde? Da vida longa Do salmo Percebe? Ele estava no salmo Falando do salmo Falando sobre livramento Sobre o que? Você sair desse lugar Da glória Da justiça De ser justo De estar aí Nesse lugar Dos princípios Sutis Dos sete princípios sutis Que rege tudo Todo o universo Isso foi caminhando Pro hexagrama 40 Pras portas Que a gente leu As sete portas Tudo está conectado Através desse poder Nós participamos Simultaneamente Do reino Viu rainha? Embora ainda Aqui na terra Esta paz singular Vem pela ativação Do aspecto Feminino De Deus A Shekinah O Espírito Santo O receptivo Dentro de nós De modo que a mente Corpo E Espírito Já não sejam Não estejam em guerra Percebe? O interno O prisioneiro Que nós falamos Não está mais aprisionado Nem corpo Nem mente Nem espírito Nem você Na qualidade de alma Não está mais em guerra Está em paz Está em movimento Em movimento De luz Nem os aspectos Masculino e feminino De nosso corpo Veículo Polarizado Todos os veículos Se reconciliam No sentido do trabalho Pela paz superior No corpo Do templo Humano Primeiro templo Primeiro templo É esse corpo Humano Ele precisa ser A presença Do sagrado Do divino Precisa ser construído Esse lugar E reconstruído Todos os dias Esse templo A imagem e semelhança Do Senhor A representação Isso é um templo Templo é A presença de Deus Dentro daquele lugar E que Representa Esse lugar Isso é um templo Você tem dois templos Seu corpo físico E sua casa Esse precisa estar A presença de Deus Na sua casa A presença de Deus No seu corpo Para que emane Esse lugar Façam comigo A invocação Das chaves Enoquianas Vem Meu amigo Vamos encontrar A noiva Façam em voz alta Comigo Vou repetir Vem Meu amigo Vamos encontrar A noiva Vamos dar Vamos dar As boas-vindas A presença Do local De núpcias Que a vinda Da pomba Seja um sinal De força E de vitória No momento Em que está Conosco O xelomit Shalom A paz Que ultrapassa Todo o nosso Entendimento humano Vinda da Shekinah interna E Sua glória É Estendida Para todo Sempre Para a eternidade Em nome daquele Que foi Que é E que sempre Será O senhor Iod Re Uau Queridos Isso tem sido Cada vez Mais profundo Estou achando Que eu vou ter Que começar O programa As 5 da manhã Eu já falei isso Para que a gente Não se estenda São 15 para as 8 Fala sério Como é que Como é que pode isso Nós estamos Desde as 6 da manhã Nesse programa 6 e 20 Começamos Esse programa Estamos já Uma hora e 20 Aqui Aliás 5, 5, 9 Fazer o que Meu querido Aí minha equipe Fica louca Comigo Fala Luiz Você precisa Cumprir horário Eu preciso É cumprir Tocar A alma Dessas pessoas Esses 8 Que estão aqui Estão de alma Tocada Purificada Conectada Entendendo O que é paz Entendeu São sementes Plantadas Eu quero que o resto Se lasque Entendeu Que tudo Sei lá Morra em barranco Safados Que não querem Fazer nada Querem Fintam com outro lugar Sei lá Eu sei que vocês 8 Estão aqui Receberam A graça E a glória E eu também Por consequência Muito bom Né Claudenice Muito bom É nós Queiróis Alguma pergunta Claudenice E Membros Deixa Coloca sua pergunta Aí pra eu responder Peraí que eu já volto Estou chegando Perguntas Risos Não tem perguntas Tem risos Claudenice Perguntas Elane Pazzini Alguma pergunta Gratidão Pela entrega Tamo aí Tamo aí Todo dia Aliás Segunda a sexta Sábado Às vezes Esse sábado Pode ser que tenha Programa Amanhã Com certeza Tamo aqui Tranquilo Nenhuma pergunta Então nós vamos Pra leitura Viu Claudenice Enfim A gente segue Com mais um programa São quatro programas Que eu tenho aqui Pela manhã Primeiro é Liderança 514 Às 5h14 da manhã Eu falo 20 minutos Sobre liderança Vários aspectos Da liderança De nós mesmos Enfim Do nosso entorno Só sobre liderança 5h30 A gente faz Aliança ativa Esse lugar De De estar diante De Deus De esse lugar Das portas Tudo isso aí Alinhamento Consciência do Espírito Santo Tudo isso E as nossas Formas Pensamento Essa construção Do primeiro Segundo Templo Enfim O Aliança ativa Se presta Para esse lugar Depois a gente Vem para o Aliança 559 Lendo as palavras Entrando em contato Com a palavra E por último Nós vamos para a leitura Do livro A gente lê um livro Por semana Pega o livro Divide em 5 dias E pau Nós estamos lendo agora O herói E o fora da lei Então Isso se dá no zoom Não se dá aqui Eu vou Colocar o link Vou abrir a sala Vou colocar o link aqui Eu não faço isso normalmente Porque tem um grupo Específico Da leitura dinâmica Para que a gente Entre Mas Vou colocar esse link Hoje aqui Se alguém quiser Vir junto Para a leitura É só entrar Com a gente Tá Estou abrindo a sala Se vocês tiverem Ainda alguma pergunta Tem um tempinho ainda Enquanto eu faço Essa operação aqui E eu responderei A vocês Aqui está o link Do zoom Sala aberta Tá aí queridos Tá bom Sala fechada Se você quiser Estar com a gente Na leitura Puder Fizer sentido Só clicar e entrar Beijo Valeu Tchau 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 Tchau